O cara tirou 90 de vida do cara, eu rushei no cara de picaria Cara, foi muito engraçado Tu pegando o cara de costa, mano Nossa, mano, eu tô passando mal, velho Foi muito engraçado Tá, eu tô caindo ali no finalzone Cara, foi muito épico Na moral A árvore me tirou Eu caí em cima, quem cai em cima? Não sei, acho que foi a Ah, foi tu Aham Nossa, não, minha visão foi engraçada demais Não, a minha tipo Pô, se eu fosse o cara, eu ia ficar muito bravo com o meu time, velho O cara é de medo da casa Que fato Opa Tem um escudinho aqui pra alguém Tem essa pôr de moito, velho Ó, tem nego vindo aqui na minha casa Tô indo, tô indo, tô indo Calma aí, pet Ah, tô vendo, tô vendo Nossa, eles tão vindo Eles tão vindo daqui, com o de certo Tô indo, tô indo, pet Tem sim Calma Ah, tô, tô vendo, tô vendo Tô vendo costa aqui O longão pra caramba, velho Nossa, papou demais Nossa Nossa Cara, tu papou um monte de kill me e eu nunca falo nada Então Eu tenho uma M4 verde aqui pra alguém Eu já tenho, eu já tenho Tô longado Um escudinho aqui pra alguém Ah, isso foi engraçado Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho três aqui Larga aí Drope em um Pagode preciso Drope em um pra quem precisa Pagode ou Richard? Sim, sim Ah, eu sei lá, mano Nossa, mano Oh, eu tô passando mal agora Eu sei que eu tô passando mal Caralho, velho Cara, meu olho tá Aqui, o que, o que é isso? Nossa Eu sei que meu olho tá Tá lagmejando ainda Tem nego aqui na minha frente Não, sim, tô indo Tava pegando aqui a coisa Onde tu tá Onde tu tá Que perdaçado Olha esse palágico muito, mano Aqui Vai com o vagado Tão tirando, tão Quebrando a árvore aqui na minha frente Aqui, só vem time Eu espero vocês, eu espero vocês Sim, sim, tamo tirando É NW, eles tão aqui na minha frente É NW ali, isso Tô ali, tô ali Não, não tão, não Calma, não, eles tão tretando Não é nice, não é nice É sim, tem mais cara ali Tem lá na esquerda Não, White Aí tu trola Calma, calma, é que tem gente aqui na minha frente White atirou dos caras Os caras vão vir chunceiro Tem um color aqui, eles tão tretando Com outros Matei um Foi, um foi Calma, calma, tem um cara aqui comigo Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois Eles tão tretando, eles tão tretando Só Matei, matei outro Tá, esse aqui tá sozinho Tô indo, já tô indo aí, já tô indo aí Pegando o loot aqui do cara que eu matei Não, Pagode, vai lá com os caras, meu Os caras tão tretando lá Tô indo, tô indo Não O cara não morre, velho Duas pump e o cara não morre Tomaram uma co... Foi todo mundo? Pô, tem mais deles, tem mais deles Ó, morreu aqui, morreu Boa O cara morreu aqui Calma Esse é o último, acho Morreu seco? Sim, morreu seco Alguém quer magic hit, hein? Eu preciso, eu preciso, eu preciso Nossa Opa, só atirando, atirando Aqui não tá à frente, não tá à frente Vai estar, vai estar É o último, é o último, é o último É o último Tem, tem Pô, tem nego vindo de W Não, tem mais, tem mais É o último, cacete É um clube aqui É outro time, é outro time Tem, tem, tem Chega de bola, cê tô fedido Tem, tem, onde tá, onde tá Meu Deus, mano Tem muito nego aqui, velho Pera, mano Ah, não dá, velho Peraí, louco, eu tô me curando Sim, calma aí, né Que tem muito nego Tem uns quatro nego aqui Tô aqui contigo Eu matei, velho Boa Calma Deixa eu me curar aqui, pede Eu fechei um cara aqui Um foi? Boa Calma aí, tem mais, pede Espera aí, eu tô me curando Tá aqui dentro Foi, foi Falta um Falta um Foi, matou todo mundo Não, não, falta um O cara caiu ainda Não, matou todo mundo Matou todo mundo Não, eu matei Não, matou Tu matou? Mas ele matou o último ali do canto Matou o último Ah, bom, bom É que o cara tinha caído aqui Então, beleza Alguém tem escudinho aí? Escudinho Os cara droparam aqui Os cara droparam aqui Os cara droparam aqui Tá Tá, achei, achei Tem cara aqui, tem cara aqui Aonde, Richard? Atrasaram 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 Ah, eu vi, eu vi Ah, quase pegou Tá fugindo, tá fugindo Tá fugindo lá Ah, lag... Ah, laguei, mano Tá fugindo Ô, vamo... É, cdhs eu não... Vou de topete Ô, vamo pular de jump Pular de jump no cara Porra Constrói, constrói, constrói Então, porra Lá, laguei de trás Calma, calma Vai Vai por trás, vai por trás O cara tá fugindo ali, tá fugindo Chacai, chacai Vou pegar a bazuca aqui Tem fight, eu acho Alguém tem... Não, a gente já matou Tem munição de bazuca, hein? Se tu não mata, eu matava Eu tava logo atrás da cara Alguém tem munição de bazuca? Foi aí Eu não tenho Tenho face Seis, 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 seis Valeu Que que tá dando? Aqui, ó Trás, 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 trás É lá, lá atrás, lá no fundo Calma Um minuto jump, um minuto jump Vem, 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 vem Vem, vem, vem Calma, Richard Calma, White Calma, calma, calma Eu já era, porra Não, calma Ó, o pagode mais louco que tudo, hein Tá, tem 165 Sim, sim Tamo indo pra lá Pô, será que tá mudando? No final dos contamentos eu tinha que eles eu tirado O White Tô chegando Calma, calma Tô subindo aqui a montanha Tá Ah, mano, eu tenho a safe, velho Cadê? Cadê o resto? Cadê o resto? Corre, 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 corre Não sei Corre, velho Só corre Nossa, deixa eu ir devagar, velho Tá, mas e os caras, velho? Não tinha mais caras aqui, hein? Wtf, mano Eu sei, tem negócio atrás do morro, velho Atrás do morro, sim, tá nas nossas costas Não vai aí, pagode Os caras devem vir daí Ah, eu falei Ah, vou ter que ir lá ajudar o pagode Os caras tão ali, tão ali Vá Quase? Cês tão tretando, velho Calma, sim, tem dois caras aqui comigo Matei, matei, matei Ai, perdi o HP Eu tenho o Bandaging e eu tenho também a Fogueira Tem um cara lá embaixo Beleza Não atira Não, não atira, não atira, não atira Não Porra, eu preciso me curar, cara Tô o único que tá full vida ali, eu não tô Que porra de deck, mano Ó, tem outras, né? Hum Pati, faz a... Me dá vontade, faz a fogueira aí Um foi? Boa, Pati Tá engraçado Tá, vamo lá, vamo lá, vamo ajudar ele antes que ele morra Cê relou? Bora então Tem nas tuas costas, Pati Sim, sim, é nas costas, nas costas Eu vi Lá na esquerda, tu viu na Pati? Ó, o cara se mexeu na hora Boa Tem mais negro embaixo, Ridge Tomou um tiro Cês nem me viram no SPA Calma, calma É, tô logado Os caras não me viram Os caras não me viram Agora me viram Tá mirando em mim agora Só chegar ali Só chegar ali, Ridge Os caras estão mirando Ah, aqui, 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 aqui Nossa, o cara não houve um tiro de pump em mim Cuidado O cara está double pump Atrás, 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 atrás Tá em cima da escada, Ridge Cadê o pagode? Boa, vou boa Acertou um tiro Lopet Lopet Eu tenho o jump Eu tenho o jump Eu tenho o jump Bandage eu também preciso Ó, tem que tá a X que eu tinha aqui Eu tenho um escudinho pra ti, pagode Só deixa eu ir pra safe Ó, tem medkit aqui Eu consigo pegar Eu pego, eu pego Cadê, cadê? Peguei, peguei Eu peguei Peguei, ai eu vou morrer Nossa, eu nem vou olhar pro lado Deixa eu ver se então Deixa eu ver se então Não, ô, Ridge É só atirar, velho Tu vai ver, velho Mas eu tô indo pra trás Vocês que nem vem então Sim, mas eu tô sem HP, né, tio Tu vai lá morrer então Vai sozinho então, velho É, vai sozinho Porque eu preciso me rilar Ó, ele atirou Tchau pra ele Eu vazei Não, tchau, eu não vou ali também Tô sem vida Calma Também tô sem vida Vem aqui, vem aqui, gurizada Vamo pro safe Vamo teco na safe Eu tô morto Dá pra matar com a minha vida? Mas nunca Nunca Tem quantos medkit, hein? Só tinha um, mano Só tinha um Tem que usar Bom, eu vou camperar aqui Adios pra você Calma, calma Tchau, White Meu Deus do céu, eu amo minha vida, velho Eu amo demais minha vida Eu amo demais minha vida É... Ô, tem, tem... Tem escudinho aqui pra ti, pagode Ah, eu também tinha Me esqueci de dar pra ele Tem, tem escudinho Calma, tem uns caras aqui na minha frente Não, vai atirar, vai atirar Eu já tirei, velho É que os caras tão tão... Se HP Tem um na... Em cima do galpão sem... Sem vida Tá sem escudo Onde? Tá em cima do galpão ali sem escudo Atirando flash em mim Onde? Tá em cima do galpão ali sem escudo Tem dois caras aqui na frente, mano Quer saber? Eu vou rushar, mano Os caras devem estar se healando Tô aqui, tô aqui Ah, eu tô sem... Ah, eu tô sem duopando Esqueci Tá aqui o outro, eu tô aqui Nossa, mano Eu tava sem duas doze, cara Eu me esqueci que eu tinha largado pra pegar o medkit Tem um medkit aqui, quem quer? Aqui, aqui Boa, pet Medkit aqui pra quem quiser Medkit Aqui também tem, aqui também tem Beleza Pagode medkit aqui Se tu quiser Eu tenho dois aqui, tenho dois aqui Ah, beleza Opa, tá vindo Peraí, peraí Eu tô escutando o passo aqui, da direita Beleza Que medkit? Quem puxou o minigun? Ué Eu não Ah, tem cara aqui Aqui do meu lado Onde? Matei, matei Ele caiu, ele caiu Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, se dropou Tá É, não sei aonde Oh, eu tenho... Oh, pagode, eu tenho um medkit aqui pra ti, pagode Beleza Oh, eu tenho um escudinho aqui pra ti, pet Pega aí Ahn, dá o que sobrar aí Sim, sim Tu achou os cara? Não, não Tô atirando pra ver se tem nego aí Ele já tá tudo escondido Ué, vocês que tão construindo daqui do lado? Não Eu construí uma escada Olha, eu tomei tiro ali, ali da frente, mano Higiene Higiene Eles estão dentro dessas casas, hein? Não sei, eu tomei tiro daí, mano Essas casas aí Oh, eu tenho um jump Eu tenho um jump Cagou isso, tá pra avisar Ah, Nath, que jump não Eu já tô indo pra cima Os cara tão por aqui Os cara tão por aqui Acho que não é dessas casas aqui Ah, tomei tiro, tomei tiro Foi da... Foi da... É lá de trás, é lá de trás É lá de trás, é ali Não, é dali onde eu tirei Ali de NE Ah, tá bom que pegou Tu viu isso, White? Aqui, direita, direita, direita Calma, sim, tem a base ali Tem uma outra base aqui Aqui em E Vinhete, meu Vou ter que puxar Boa, Pet Não, não fui É, boa, Pagote Tem um cara aqui, tem um cara... Ah, mano Ah, tá sem escudo Boa Aqui, faz o origem aqui Onde? Ah, é aqui Nice GG Aqui